Olá, eu me chamo Natália e trabalho na área de suporte da Deduca e vim te falar como você pode eliminar todas as planilhas na hora da sua gestão de materiais. Um dos grandes diferenciais da Deduca é que ela consegue unificar várias ferramentas dentro de uma plataforma só. Isso inclui e-mails, os disparos de e-mails automáticos, isso inclui relatórios, geração de relatórios de projetos ou então de tarefas. Na plataforma da Deduca a gente tem uma ferramenta chamada Kanban, que ela facilita a sua gestão das suas tarefas através de cards. Como o Kanban é uma ferramenta visual, que você consegue ver melhor as suas tarefas, ele facilita com que você tenha um acesso mais fácil, tanto das tarefas quanto dos prazos que você tem para cumpri-las. Uma parte importante do Kanban é que cada usuário consegue visualizar apenas as suas tarefas e ao finalizar essas tarefas é disparado automaticamente um e-mail para a caixa de entrada de cada usuário. Dessa forma você consegue unificar todas essas informações, eliminando várias planilhas ou várias outras ferramentas, porque a Deduca consegue incluir tudo dentro de uma plataforma só.